Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 15 a partir do primeiro versículo que diz assim A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na verdade eu vou ficar só nesse versículo, porque quando a gente tem palavras brandas nos nossos lábios a gente ameniza qualquer furor, qualquer guerra. Existem pessoas que vêm com três, quatro pedras na mão, mas aí a gente vai com palavras brandas e a gente ameniza o furor de qualquer pessoa. Senhor, que nós sejamos esse tipo de mulher que não vive cuspindo, marimbondo, mas que de vez em quando até engole uns sapos para poder ganhar lá na frente. Eu vou orar para que esse espírito de brandura possa dominar você e a mim. Senhor, eu te louvo pela tua palavra e peço que seja assim. Que nosso espírito seja brando e que a nossa língua também seja para que qualquer ambiente de ardor, de fúria, de briga, intempestivo seja acalmado pelo nosso proceder e pelas nossas palavras. Eu oro assim e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.